Saudações a vocês, estamos começando mais uma jornada e nessa segunda-feira estamos já conversando no privilégio de poder não apenas falarmos uns com os outros, mas podemos falar sobre Deus. Que bom poder falar com você e é uma alegria saber que você está me ouvindo, que hoje seja um dia de sucesso para você. Você já pensou em como você define sua própria satisfação? Há uma inclinação da gente em pensar em satisfação em termos numéricos. Se o seu alvo, por exemplo, é alcançar 100 pessoas, você vai medir sua satisfação, seu sucesso, do quão próximo de 100 você chegou. Seja ele no tempo ou fazer uma atividade em uma hora, duas, um dia, a gente mede no quão próximo disso a gente chegou. E nessas questões e nessas medidas de sucesso que encaminhamos, muitas vezes a gente pode se frustrar porque ele passa a ser em algum momento uma medida de curto alcance. Vou tentar explicar melhor. Pensamos em sucesso restrito à área da nossa vida, os anos que vivemos, as restrições do nosso alcance mesmo, as nossas mãos, aquilo que os outros com tanta debilidade de avaliação também fazem. Mas quando Deus nos fez e nos chamou, ele nos chamou a viver eternamente. Tem uma triste pausa na vida da maior parte das pessoas que nós chamamos de morte. Mas Jesus chamou essa pausa de descanso e pensa em planos para a eternidade. No final do livro de Isaías, capítulo 53, naquele texto maravilhoso falando do servo sofredor, ele começa pensando e dizendo assim de uma possível frustração. Quem creu em nossa pregação, começa o texto de Isaías 53, 1. E a quem se revelou o braço do Senhor e descreve sofrimentos, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, ele não tinha aparência, não tinha formosura. Nós olhamos para ele e na nossa capacidade débil de avaliação, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e mais humilde entre os homens. Mas quando termina o texto, ele diz assim, Ele verá o fruto penoso do trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. O meu servo justo justificará muitos. Mas Jesus ficará satisfeito com o quê? Não, não é com números. Se números de fato ou maioria fosse um sinal de sucesso, a gente já podia ter dado um troféu para Satanás. Ele teve maioria muitas vezes. Lembre-se que foram só oito pessoas que entraram na arca. Não só os números, mas Jesus avalia pela eternidade. Pare e pense nisso. Em Cristo há uma garantia de que a espécie humana jamais será extinta, porque existe um ser humano imortal no trono do universo. Isso é uma história de tremendo sucesso. Jesus garante a eternidade da humanidade nele. Jesus garante a continuidade. E quando você, na resposta do seu coração, dá aquilo que ele falou, há uma história de sucesso que se constrói, porque agora você está meditando sobre a Bíblia e pensando nos seus planos futuros com ele. Ele ficará satisfeito. Não porque uma multidão o seguia, mas porque você o segue. Não porque centenas e milhares de pessoas têm Bíblias na mão, mas porque há pedaços dessa Bíblia no seu coração que estão determinando suas decisões. Não, não é porque há uma multidão de remidos, mas é porque você se entrega. Não é a quantidade de dias, ou de pessoas, ou de dinheiro, ou de templos, ou de ações humanas. Mas é uma continuidade eterna da efetividade do seu sacrifício. Você avalia o sucesso por quê? Você faz planos para quanto tempo? Jesus faz planos eternos e olhando a eternidade, ele sabe que ele sempre foi bem sucedido. Olhe sua própria vida aí para Cristo, contando anos para a eternidade. E na eternidade a gente considera o maior sucesso de todos. Jesus se vê satisfeito em você. Se satisfaça também nele. Eu quero desejar a você um período de atividades fantásticas. E antes de a gente se despedir, eu quero dar uma outra notícia da nossa satisfação. Dia 20 de agosto estaremos juntos aqui para o nosso primeiro culto do ano, com a abertura para alunos externos e internos, para a comunidade toda. Estaremos aqui na Igreja do Nasca, Campo São Paulo, às 20 horas. E teremos a participação especial do Grupo Novo Tom, que será conosco. Já faça plano. Se você quiser anotar e mandar a sua inscrição para que a gente tenha controle, vai estar o link aqui e o QR Code para que você acesse. Espero você, Deus se dê, um grande e bem sucedido período de atividades.